E aí amiguinhos, beleza? Bom dia! Segunda-feira, tamo aí de greve, a gente da oficina não, né? Mas o pessoal aí na rua, os caminhoneiros com força tão fazendo greve aí por uma melhoria pra todos. Caiu a lâmpada que tava no meu Galaxy, no capô. Então, é... bom, eu vou fazer um vídeo breve, porque aqui a internet da oficina é bem lentinha e se eu quiser demorar o vídeo, acaba demorando muito pra subir. São 6h20 da manhã, 6h15. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Prometi que ia mostrar o galaxão que tava lá em cima, acabou a bateria da câmera, vocês devem ter notado no último vídeo. Esse aqui é um Galaxy do Renato, do Galaxy Club Brasil, trouxe aí pra fazer algumas modificações e manutenção. E o galaxão ontem, né? Não deu pra continuar a filmagem da montagem dele, porque acabou a bateria da GoPro. Mas vocês podem ver que já tá bem adiantado. O meu amigo Valsi veio aqui ajudar a montar a parte de lataria pra fazer alinhamento. Ele foi o rapaz que fez a funilaria e pintura do meu carro. É meu amigo também. Valeu, Valsi! E ainda tem coisas pra fazer, né? Tá solto o paralama, precisa algumas coisas ainda dar um reaperto. Ele vai voltar aqui ainda essa semana pra ajudar de noite. Então eu quero mostrar assim, pra vocês verem como é que tá ficando. Eu montei ontem a parte elétrica dele, passei os chicotes. Tô dando um grauzinho aí. Precisa ainda montar hoje à noite a bobina, o módulo de ignição MSD que eu quero pôr. Aqui tá uma parte do escapamento, ó, dimensionado. A parte do cano, o flexível ali embaixo, ó, de inox, que o Marcos montou pra mim. Esse lado aqui é um pouquinho mais difícil de enxergar. Os cabeçotes saem virados pra baixo, né? As bocas, então já fica bem discreto. Já tá com o radiador aí, tá com a ventoinha. Essa ventoinha, ela é provisória. Eu vou colocar uma maior e com mais paz, que tem o maior fluxo de ar, né? Sabe como é que é? Motorzão e Ford tem uma coisa aí em comum com temperatura. E pra garantir aí que não dê problema, eu vou... Como é que fala? Vou colocar a ventoinha maior. Já tem o sensor aqui de temperatura. Lá dentro do carro tá o mostrador, o relógio de temperatura também de água, que é a temperatura do motor da Cronomac. Tem o manômetro de pressão de óleo também da Cronomac. Já estão ligados e agora vai dar pra saber a temperatura do motor. E a pressão de óleo, isso é muito importante. Uma pena que os carros não vinham a isso. Os Doge vinham marcador de temperatura. Agora Maverick e o Galaxy não vinham com marcador. Mali Mali vinha com uma luz de frio e de quente. E quando acendia de quente, bom... Já tinha dado zica. Isso aqui, quem me arrumou um foi o Tony da pizzaria Rock Pizza, que fica... ou ficava ali na Julio Bono. Faz muito tempo que eu não falo com ele. O outro, o Alessander, que ajudou eu a comprar. A gente foi num lugar que tem isso aí. Poxa, eu paguei super barato. Paguei 20 reais. Que mais? Isso aqui, ó. Um deles, quem me deu, foi o Luciano Gomes. O outro, quem me deu, foi o Fidel. Olha que coisa mais bacana. Esse aqui foi o Ricardo Castelli, que a gente fez um rolo. Foi muito bom pra mim, foi muito bom pra ele. Ele tava precisando de peças. Essas coisas, assim, não são os amigos pra ajudar. E outro dia eu tinha postado no grupo. E o Fidel, amigo meu e cliente, viu? Isso aqui, ó. Vai na caixa de ar. Meu, obrigado, Fidel. Esse foi o mais foda, eu acho. Eu sou apaixonado por aquele friso que vai na caixa de ar. Galera, espero que vocês estejam gostando do seriado. Espero que estejam gostando do carro. Galachão tá aí. Essas coisinhas aqui eu comprei também, junto com o Alessander. Elas vão entre a maçaneta de subir e baixar vidro e o forro de porta. Tá aí o galachão. Daqui a pouco eu vou montar o aro de buzina. Mas antes de qualquer coisa, como eu falei, hoje é segunda-feira, agora é de dia. E o chão aqui da oficina, as ferramentas, tá tudo uma bagunça. Nossa, ontem eu saí daqui, era cinco e pouco. Eu cheguei na oficina nove e pouco da manhã. Vai, vamos colocar aí nove e meia da manhã. Eu tomei café, oito horas da manhã. Eu só fui comer, era oito da noite. Tipo, eu saí daqui voando, voando. Eu tava morrendo de fome. Então não deu pra organizar a oficina. E agora eu vou arrumar a oficina pra poder começar a trabalhar. Tá aí o galachão. Espero que vocês realmente estejam gostando. É uma pena eu não poder estar editando esses vídeos, mas pelo menos todo dia eu tô postando um pouco. Toda semana. E é isso. Eu vou desligar aqui que eu preciso trabalhar. Tô com a cabeça em mil coisas. O telefone da oficina é WAT. O telefone da oficina é 011-2305-2208. WAT Preparações. Até mais galera. Valeu.